Música Tenta arrancar, ele pode tocar mais na frente para o Samuel, vai sair na cara do gol, driblou o goleiro, sofreu a falta, continuou a vantagem, tocou para o gol GOOOOOOOL É do Botafogo É do Botafogo É o Botafogo É do Botafogo É do Botafogo Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí